Eterno Deus, Senhor dos Céus És minha luz e salvação Eterno Deus, gracioso Pai Sempre o Teu nome eu louvarei A Ti entrego meu coração e todo o meu ser Dá-me paz, real poder e consolação Eterno Deus, bondoso Pai Meu bom pastor, vem me guiar Vem me proteger, meu dia a dia amparar A Ti entrego meu coração e todo o meu ser Dá-me paz, real poder e consolação Testemunhar, convidar e transmitir o amor Louvar sempre o Teu nome A cada instante, a cada dia Real poder sentindo Tua mão a Deus me sustentando A cada instante, a cada dia Do meu viver Testemunhar, convidar e transmitir o amor A cada instante, a cada dia A cada instante, a cada dia Do meu viver A cada instante, a cada dia Do meu viver Do meu viver Do meu viver Do meu viver O que é isso?